Exatamente, porque paternidade também tem a ver com estabilidade emocional, com emoções, com razão e emoção, a maneira como você lida com a razão e a emoção, quanto mais racional, mais maduro, mais espiritual você for, maior a tua idade geracional, maior a tua paternidade. Pode ser feito com um casal, sem dúvida, é possível, eu exerço alguns casos com alguns casais, que pediram para nós, que se aproximaram de nós. Sim, sim, é possível, de um cônjuge com outro, sim, eu exerci por muito tempo isso na vida da Sofia, uma paternidade sobre ela, até porque ela perdeu um pai com 13 anos de idade. Claro que eu sou o marido, sou o esposo, sou o homem dela, mas também em várias áreas da vida, eu tive que ser uma espécie de pai. Como também em algumas áreas ela foi bem a mãe. Por exemplo, ela me ajudou muito, eu não tenho que ver, pode falar isso. Por exemplo, no relacionamento com os meus filhos, quem me amadureceu desse lado foi eu. Me aproximar, fazer parte, me tornar um grande pai, quem me ajudou foi ela. Eu ajudo ela em outros aspectos, na área da espiritualidade, ajudo ela na área de lidar com as emoções dela, que é bem conflituosa, saber lidar com o domínio próprio, com as emoções, com a parte emotiva dela, porque ela é muito mais frágil, eu sou extremamente estável nessa área. Então, um ajuda o outro. Então, é possível exercer paternidade e maternidade até dentro do contexto do casal, sem dúvida. É saudável. É saudável, porque são duas pedras brutas que estão se polindo, se trabalhando, amadurecendo, crescendo. O Senhor está aqui. Ok? Beleza, gente? Vamos parar por aqui? Meu Deus!